O processo de maioria parlamentar foi umido ao Partido Político do assento parlamentar, PLP, junto ao Fretilim. A maioria é o deputado do Nulo Resinem, que declara a ONU a ser apoio e o tomate no metem do 8º Governo Constitucional no primeiro-ministro-general Tauro Matarrua. O fato é que apoia a continuidade no 8º Governo Constitucional. O fato é que a relevância constitucional da decisão política do seu Presidente da República foi a confiança do 8º Governo do mandato de Ramata em 2023. O deputado de Sira e o Parlamento Nacional representam o povo tómaco. Sernia de Verma Cabuca contribui de dia com a função legislativa fiscalização na decisão política da Constitucional República Haruka. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto